Eu sou paraense, nasci em Belém, 14 de julho de 1936. Meu pai estava preso nessa ocasião, era membro do Partido Comunista, e com vários outros membros do Partido, estavam presos no Zimberê, que foi do meu nascimento. Então, minha origem basicamente é essa. O meu nome completo é Vladimir Ventura Torres Comar. Aventura é um nome comum na minha família, a partir do meu bisavô, que aliás é peruano, não é brasileiro, uma família de artistas e tudo mais, que não sei como foi bater em óbidos, onde morava basicamente a minha avó. E a partir daí, então, é que eu vim para o mundo. E você ficou até que idade? Fiquei até cinco anos. Meu pai fugiu, junto com outros. Meu pai estava preso, meu pai fugiu da prisão, eu tinha uns cinco anos. E em função dessa fuga, eles vieram para o rio, marcharam de canoa através de Tocantins até uma cidade de Goiás, daí é que pegaram outra condição. Mas nós viemos de navio no famoso Zita, um dos famosos Zita da época. Ficou muito na minha memória, eu vim saber depois, que na Bahia nós cruzamos com o navio saindo, que era o Baipendi, que foi atacado pelos submarinos alemães e afundado, né? Foi uma comoção nacional e tal, mas eu só vim saber disso depois. Mas fomos para o rio e ficamos inicialmente no rio. Eu fiz seis anos no rio, praticamente eu cheguei quase na época de fazer seis anos de idade. E aí no rio você permaneceu até quando? No rio nós ficamos até... Isso era 1942. Em 1943 nós já estávamos em São Paulo, meu pai. Então veio para cá, para São Paulo, para fazer trabalho político aqui. E ficamos aqui até, na verdade, até 1945, 45, 46, que foi a época então da anistia, depois as eleições, meu pai acabou sendo candidato aqui em 1947 a deputado federal, foi eleito e aí voltamos para o rio. E aí, a partir daí, então, ficamos a maior parte do tempo no rio. Aí, nessa volta do rio, você estava o quê? Com uns 13 anos? 13 anos. É, é, é. 12, na verdade, 11 anos. Né? 11, eu ainda fiz o primário, o final do primário eu fiz no rio. Antigamente tinha quarta série e quinta série. Eu fiz a quinta série num colégio, fiz todo o meu curso público, em colégios públicos. No colégio José de Alencar, na praça do lado do Machado. Até hoje está lá esse colégio lá. E aí eu fiz exame para o internato do colégio Pedro II, que antigamente era top de linha do ensino público no Rio de Janeiro. Passei, fiquei dois anos, então, no internato do colégio Pedro II, lá em São Cristóvão. Só no terceiro ano é que eu fui para o externato, resolvi para o externato. Mas aí coincidiu com o quê? Já tinha sido cassado o mandato, a legalidade do Partido Comunista. Meu pai tinha sido eleito por uma coligação com o PSP, do Adhemar de Barros. Então ele não foi cassado, se manteve aí, mas aí acabou a época dele de parlamentar. Ele tentou ser candidato, mas a justiça eleitoral cassou, porque ele era declaradamente comunista, apesar de estar em uma coligação com o outro partido. E ele não pôde participar, então, das eleições de 1950. E aí caíram na clandestindade e fomos para o Rio Grande do Sul. Então, do extremo do Pará, do Pará, no Rio Grande do Sul. Fiquei lá até os 15 anos, mais ou menos. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Quando eu completei 15 para 16 anos, eu voltei para São Paulo, mas aí para participar do que foi chamado de processo de proletarização da intelectualidade comunista. Então, a gente me deixou, então, deixou só o Pará sobre esse ponto, porque, justamente, uma das coisas que nós temos observado nessa entrevista é a diversidade da formação de retorno. São muitas ou duas diferentes. A sua é de um ou duas, essa é da tradição comunista, que tem a sua. É verdade. E aí, nesse sentido, você começou muito cedo, né, a sua relação de militância política. Eu queria que você falasse em que momento na vida familiar você se deu conta que, sabe, seu pai era comunista, que ele era quem foi, né, a gente teve partido e você iniciou. Eu acho que com 10, 11 anos eu já tinha mais ou menos claro o que que era. Eu não sabia nem o todo, mas tinha alguma ideia do que se tratava. Tanto que aos 12 anos, 12, 13 anos, quando eu fui para o externato, eu já entrei para a célula da União da Juventude Comunista, no externato do Pedro II. E a partir daí, quando caiu na clandestinidade, fui para o Rio Grande do Sul e não participei mais porque eu não tinha mais as ligações para isso. Mas, voltando para São Paulo, em 1953, eu tinha 16 anos, não, mas, em 1953, eu fui trabalhar na Arno, na fábrica da Arno, era na Avenida do Estado nessa época, e aí eu comecei a participar da base do PC na Arno. Aí eu já era operário mesmo, não era para valer. No processo que ele chamava de organização. Do processo? É, é. Do partido. Do partido. Depois eu saí da Arno, não me lembro bem porquê, mas eu fui trabalhar numa tesselagem no Alto do Ipiranga. Eu me esqueço como era o nome da tesselagem agora. Trabalhei primeiro no batedor de algodão, não sei se vocês sabem, o processo de bateção de algodão é terrível, minha rinite alérgica está relacionada com isso também. E depois no processo de... de gente que ligava os fios das fiandeiras, que quando arrebentava tinha que ligar. Então, passei um período assim, até 17 para 18 anos. Aí eu tinha que servir o Exército. Aí eu resolvi, eu vim e volto. Vim para o Rio, porque meus pais já tinham mudado para o Rio, também tive vindo de Porto Alegre para o Rio. E eu fui, mesmo com eles na ilegalidade, eu fui servir o Exército. O Cláudio, e nessa época do processo de proletarização aqui em São Paulo, você já participou de alguma... Eu participei da greve de 1953, que foi uma greve imensa, muito firme, e das outras atividades, do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu fui membro do Sindicato dos Metalúrgicos, já nesse período, participava das Assembleias e tudo. Mas era uma atividade de base mesmo, a minha atividade era de base. É, porque o seu pai estava na direção, nesse momento, né, do IPC, e você fazendo a sua atividade de base. De base, é. Sem muito contato com eles, porque eles, na verdade, estavam ou no Rio Grande do Sul, ou depois no Rio, e eu estava em São Paulo. Ah, tá, você veio sozinho para São Paulo. Sozinho para São Paulo, sozinho. A minha carteira, com 16 anos, eu tirei a carteira D menor. Não sei se ainda existe isso, mas eu tinha a carteira de trabalho de menor. E aí, Padre, então, você fica em São Paulo, até quando nessa atividade? Eu fiquei em São Paulo até 54, mais ou menos, 54, 55. Eu fui para o Rio, é 55, eu fui para o Rio e em 56 eu servi o exército. Ah, em 56 você estava no exército? É, eu estava servindo o exército. Quando houve o golpe contra o Getúlio, em 54. Quando você teve, dentro do exército, você teve confidência com essa tradição comunista? Não, eu não tive. Muito engraçado, que eu depois descobri que um dos tenentes, que era justamente o tenente S2, que é o do serviço de informação, ele tudo indica pelo jeito que ele me tratava e tudo que ele sabia quem eu era e que ele devia ser da chamada do setor mil do PC. que tinha muitos militares que vinham da tradição de 35 para cá, etc. Mas eu nunca, nunca soube. Então, a minha atividade no exército foi estritamente militar mesmo, de cumprir a tarefa, de cumprir lá e a era, fazia parte da... Ou eu, completando 18 anos, não tinha jeito. Ou você era liberado ou tinha que servir. Não sei se hoje continua do mesmo jeito, mas naquele período, se eu quisesse fazer outras coisas depois dos 18 anos, sem o serviço militar era complicado. Então, aí você servia um ano e aí você saiu? Saí. E continuou no quê? Aí, a partir daí, foi um ano, não é? Aí fiz escola técnica, depois fiz escola de engenharia e tudo, e fui trabalhar na Genel Elétrica com engenheiro de serviços de locomotivas, quer dizer, a minha formação é toda na área de mecânica e daí em diante. E esse tempo todo, até 64, sempre com relação com o PC? Sempre com relação com o PC. Com a base do Rio de Janeiro? Com a base do Rio de Janeiro. O meu assistente era o... Esqueço agora o... O que... Eu estou na fraça na... Na boa, né? Apolônio de Carvalho. E depois vim encontrar o Apolônio como amigo do PT. Ah, você reencontrou ele? Quando você reencontrou ele? Quando você reencontrou ele? É, é. E, Vladimir, então, acho que continuando nessa projetória, enquanto se aproxima aquela manitura do angular, você estava no Rio? Estava no Rio. E no golpe também? No golpe de 64. Quer dizer, no golpe de 64, eu morava no Rio, mas eu tinha, dava assistência às locomotivas na cidade de Iaçu, no interior da Bahia, que era onde era o... Onde tinha o serviço de manutenção das locomotivas que tinham sido importadas. Na época do Juscelino, ocorreu o processo que se chamava de dieselização das ferrovias. Ou seja, substituir as máquinas ainda a vapor por máquinas diesel elétricas. A General Electric vendeu muitas locomotivas no Brasil nesse período. Eu cheguei aí aos Estados Unidos para fazer curso lá relacionado com as locomotivas. E eu fui justamente da assistência técnica para as locomotivas da leste brasileira, lá em Salvador, e depois em Iaçu, onde era a oficina de manutenção e revisão das locomotivas. Eu passei lá um a dois anos, mais ou menos, dando assistência no interior, lá na Caatinga da Bahia, dando assistência para as locomotivas dieselétricas da leste brasileira. E você atuava com o seu nome? Aí com o meu nome, Bernadino. Então você já era identificado? Já era identificado, exatamente. E aí quando aconteceu o golpe? Aí eu tentei, nós tentamos fazer uma resistência lá na Bahia, eu acabei sendo preso, durante o golpe. Sua primeira prisão foi na Bahia? Primeira prisão foi na Bahia. Aí fui levado para Salvador, fiquei um período, depois eles me soltaram por habeas corpus, e eu entrei na clandestinidade. A partir daí eu virei um clandestino, com vários nomes, dependendo da situação. Eu deixo só a gente colocar um pouquinho, nessa cronologia, também tem que ter uma oportunidade que é importante, para depois, em 1979, vai explicar algumas coisas. Eu acho que é um caso, que foi a missão da cisão, do princípio, e o surgimento do PCdo P. É, a cisão... Em 1962, você deixa o PCdo também. Também. Justamente eu não participei das atividades da conferência, nem nada, porque eu estava nos Estados Unidos, lá em Erie, no norte dos Estados Unidos, na fábrica da General Elétrica, fazendo um curso para umas novas locomotivas de maior potência que eles estavam construindo. Então, eu não cheguei a participar da conferência, mas eu já estava também no bojo do pessoal que estava resistindo ao que nós achávamos, que era uma linha direitista de conciliação e que ia dar no... Aliás, dar no que deu, né? Acabou liquidando, praticamente, o Partido Comunista no Brasil. E aí, quando você retorna desse curso, aí você, quando chega... Já me ligo, já a cisão estava feita e eu já participo, então, daí em diante do Partido Comunista do Brasil. Então, quando tem o golpe, né? Quando você estava na Bahia, então, essa atividade que você tem que participar lá já era ligada ao PCdo? Já era ligada ao PCdo? Já era uma crítica. Já era uma crítica, exatamente. A paciência do PCdo. É. E essa base lá, da resistência, como que era? Qual foi a tentativa? Com quem? Não, não deu certo. Primeiro, porque não havia um trabalho consistente. Quer dizer, eu, na verdade, ia de vez em quando lá e não tinha ainda se formado um trabalho consistente. E o processo de luta interna, às vezes, atrapalha isso. Atrapalha essa situação, porque você não sabe direito o que é que você está construindo. Então, havia muito, os operários que eram defensores da legalidade, etc e tal, mas que na hora do golpe resolveram não fazer nada. Então, tudo que existia lá, não houve uma resistência séria. Apesar disso, veio a repressão e nos prendeu, achou que a gente estava tentando fazer não sei o quê. Nos acusaram de tentar explodir as locomotivas, que é uma coisa meio maluca. Você não explode as locomotivas, não tem condições, né? É uma máquina muito diferente. Então, mas mesmo assim, fui preso e a partir da época que quando eu saí da prisão, aí entrei na ilegalidade, aí na clandestinidade. E aí, aí nesse período da... Você ficou na ilegalidade até a ser preso? Até a ser preso, novamente. Você ficou na prisão, mas já foi na Lapa. Aí, já fui na Lapa. Mas então, esse período quando você entrou na ilegalidade, fala um pouco, assim, de uma alimentação de uma alimentação. Aí eu entrei para uma área que eu tinha uma ideia geral, mas nunca tinha tido experiência. Eu fui ser criador de porco no interior de Goiás. Aprendi a criar porco. Por sorte, eu consegui comprar um macho duroque, que era uma beleza de porco, dessa altura, mas era um negócio... uma linhagem americana. E ele... Nós temos o nome de Napoleão e a gente se imagina o tamanho do porco. E eu me especializei em criar porco, nesse período. O nome do porco era por causa... Napoleão. Não, por causa do porte dele. E ele ficou muito... Era muito dócil. Era um porco enorme. Aparentemente, você ficava com medo, porque ele era realmente grande, parecia uma fera. Mas era de uma doção e uma facilidade impressionante. Os meus filhos já eram casados. Os filhos foram conosco por no interior de Goiás. E eles montavam no duroque tranquilamente, sem problema nenhum. E nós, então, vendíamos o quê? E fazíamos cruzamento de duroque com raças... com fêmeas de raças diferentes. E vendíamos, então, a raça misturada. A nossa especialidade era essa. Então, eu aprendi a fazer isso nesse primeiro período. depois disso, depois disso, chegou à conclusão de que aquela região não era favorável para qualquer atividade. Aquela era perspectiva de guerrilha, não era favorável. E aí, eu fui... mudei para o norte de Goiás. Hoje é Tocantins, as colinas de Goiás. Aí, com a base na experiência de porcos, eu mudei, mudamos um pouco. Em vez de a gente criar porcos para tirar a cria para vender, não. Nós engordávamos porcos de uma forma... E vendíamos não só a banha, como a carne cozida e tudo mais. Era um alimento interessante que era muito comum no pessoal. Então, nós nos mantínhamos com isso. Arranjamos... Era uma posse, na verdade. Enfrentamos a tentativa de grilagem do que se... Quem se dizia dono da posse, se deu... E aí, foi uma bombidização de posseiros muito interessante, porque nós chegamos a resistir armados. Os caras tiveram que sair, veio a polícia para negociar. Foi o tipo de experiência que mostrava que o caminho tinha que ser um caminho de vai e vem. Não podia ser um negócio tentativa de fazer já um levante, etc. E a polícia não... A polícia veio negociar conosco. Mas não identificaram com vocês serem... Não, 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 não. Nós é um posseiro... Considerado, nossa característica era de posseiro mesmo, porque nós tínhamos atividade. Aos porcos, nós alinhamos também a criação de galinhas de uma forma muito interessante, porque nós botávamos as galinhas poedeiras e depois botávamos só duas ou três galinhas para cuidar de todos os pintos que teve. Então, saía galinha com 50, 60, 70 pintos assim no terreiro. Então, viajamos de longe para conhecer os espíritos. Muito engraçado. Outra coisa que nós nos especializamos... E eu me especializei em especial, foi o quê? Catar cobras para trazer para o Putantã, para fazer a troca das cobras por soro antiofítico, para poder atender o pessoal da região que era burgido de cobras. Então, o pessoal todo da região conhecia, sabia. Quando tinha alguma coisa com cobras, ou chamava a gente para pegar a cobra, principalmente quando era cascavel ou caissaca, que eram cobras muito bem menosas. E, às vezes, até para um negócio de doença e tudo mais, a gente ficou bem conhecido. Com boa inserção. Boa, não. boa inserção muito. E nós participamos muito nos mutirões, que era quando a gente, o pessoal, na colheita principalmente, juntava gente de diferentes áreas para fazer a colheita do arroz. Porque aí você, quando tem muita gente para colher, ou você tende a perder a safra. Então, nós participávamos juntos. Embora nós não plantássemos arroz, porque a nossa especialidade era mais criação, de galinhas e porco, porco principalmente, mas nós tínhamos muita relação com o pessoal de toda a área. E aí nós vimos o seguinte, o pessoal capaz de resistir a uma tentativa de vilagem se fosse o caso e enfrentar a polícia militar, mas não dar o salto ainda. Essa experiência, para mim, foi chave para entender que nós estávamos cometendo um erro de esquerda, tentando achar que podíamos levantar a bandeira da Revolução e que o pessoal ia atrás. Não ia. Era um processo, tinha que ser um processo mais lento, desse tipo de confronto, até com essa, se fosse preciso desencadear. Mas com base nisso, nos interesses do pessoal de defesa da terra, do direito de posse, etc. Vladimir, talvez no Maraguai, a militância que estava lá não tenha conseguido fazer essa expressão, dessa forma, para ser mais exterior. Esse foi, vou dizer, foi o meu desenlace, digamos assim, porque quando veio a ordem para a gente desmobilizar lá em Colinas, porque não tinha, a área principal ia ser no Araguaia, eu disse, não, se for isso, eu não vou. Ah, então aí? Foi aí que foi o desenlace, foi o rompimento com... Você foi me chamar, foi me... Eu fui convocado para ir, eu não fui. um dos companheiros que estavam conosco, ou dois dos companheiros que estavam conosco, acabaram indo e morrendo, não é? Eu não esqueço agora o nome dele. Depois a gente... Era o nome de guerra, não é? Sim, sim. Um era da Bahia, esqueço o nome dele agora, e outro era de São Paulo, era um operário aqui de São Paulo que tinha ido. E aí, essa conversa se deu com quem? Com o Amazonas. O Amazonas é o assistente lá dessa situação. Então, aí eu voltei para São Paulo, já em colisão com eles, mas eu era membro do Comitê Central também, era um complicador para eles, porque eu tinha sido eleito do Comitê Central na sexta conferência que foi feita em 66. Então... Aí é mais ou menos nessa época que você então, a partir dessa divergência, você retorna para São Paulo. Retorna para São Paulo. E aí, qual das suas atividades é? Não, aí não. Aí eu volto para São Paulo, mas não fico em São Paulo. Então, o que é que acontece? é o período também nesse processo que a ação popular se incorpora ao PCdoB e que uma parte grande dos quadros tinha ido para o Araguaia, uma parte dos quadros. E precisava, então, de alguém para organizar o pessoal da ação popular que estava ingressando no PCdoB no Nordeste. Então, aí eu fui lá, eu para o Nordeste. Fui para o Ceará, depois fui para o sul do Ceará, lá para a Barbalha, trabalhar numa empresa de cerâmica. Aí, como chefe da manutenção, porque era minha experiência profissional, para reorganizar o pessoal do Nordeste da AP, no sentido de se deslocar mais para a região do Norte, etc. Nesse meio tempo ocorre o quê? Quando eu estou lá, ocorre a notícia de que o Araguaia tinha sido liquidado. Porque aí a gente já traz da área de 74. 74, 74. Então, já tinha sido liquidado. Então, quando está acontecendo a milívia de 72, de 74, você está no Nordeste, então, eu estou indo no Nordeste. Estou no Nordeste. Nesse meio tempo, vamos ver, aliás, eu estou publicando agora um livro, mas aí eu conto depois. Eu fui para o... Na primeira fase, eu fui para a Crateuxa, para tentar organizar uma base camponesa ampla lá, no sentido do que eu achava que devia ser organizado. foi uma discussão grávida dessas coisas, expulsa ou não expulsa, expulsa ou não expulsa, mas depois chegaram a acordo comigo para eu tentar organizar. E nós organizamos, na época da seca, nós realizamos um trabalho camponês muito interessante, com base, na base que eu já tinha de experiência, com alguns outros companheiros, e nós chegamos a organizar uma base na região de Crateuxa, de uns 160 militantes do PC, num trabalho de longo prazo. Então, foi de 69 a 71. Nesse trabalho, eu também fui para o alto da Serra da Ibiapaba. Aí foi muito interessante, porque eu não me dizia que eu era do Comitê Central, nem nada, eu era um dos militantes de lá, de gente escolhido lá pela base. Então, eles deram um golpe em mim, porque a Serra, que era matriz de São Gonçalo, era uma região antiga, de colonização antiga, que vinha de longe, muito diferente do resto, diferente da Caatinga e tal, porque tinha água o tempo todo. Você lá, chamava de neve, que na realidade era uma neve que se formava principalmente no inverno, cobria a serra e tudo mais. Não era névoa, era neve. E que era, em que era, as terras pertenciam à diocese de Canteúris. E eram exploradas por alguns rendeiros que cobravam subarrendamento do pessoal que não tinha terra. então era um sistema, na verdade, parecendo um sistema latifundiário, de exploração latifundiária, e o bispo queria mudar aquilo. Ele tinha muita dificuldade para fazer isso, para organizar. E eu acabei indo lá como, por que me parece, como técnico agrícola, com base numa experiência anterior, para ver como reorganizar o trabalho lá na Zéra da Madeira. Fiquei lá até 71, 71, 72, mais ou menos. Depois, então, voltei nesse período rápido, voltei para já fazer esse trabalho com a ação popular, que é diferente desse trabalho. E aí já em 74, aí em 74, a comunicação popular. E aí foi o quê? Foi, acabei indo, voltando para o Pará, para a minha terra, para Belém, para tentar organizar um processo de ver se salvava alguém que tivesse sobrado do Araguaia. saindo lá como vocês foram fazer exatamente... Isso. Aí organizamos alguma coisa no interior, lá na região mais atrás do Araguaia, para ver se, cara, conseguimos salvar alguém, mas não tinham condições. A região estava cheia de militares, não é? Puxa, tudo. Eu cheguei a viajar pela Belém, Brasília, em 75, já estava mais ou menos terminado, tudo e tal, mas não, achamos mais ninguém. E aí, você foi para lá para essa reunião ou para essa tarefa? Para reorganizar o partido e para... Não conseguiam, não conseguiam, e aí para onde você foi? Aí, em 76, eu fui, estava nesse trabalho quando houve o famoso Massacre da Lapa, e eu fui preso. você, você ficou preso, não é? Você ficou avançado. Mas eu acho que a partir desse ponto, talvez, pudesse encaminhar um pouco algumas discussões e a partir daí, você vai se afastar do que você do que? Eu queria que você falasse um pouquinho das discussões na provisão. É, aí... Sobre a prova da queda da Lapa e as avaliações. É, aí foi um distante, porque, primeiro, quer dizer, foi o Comitê Central, não era, não foi todo o Comitê Central, mas a parte mais importante do Comitê Central, no caso, incluindo o meu pai. Segundo, ficou evidente que, seja pela derrota do Araguaia, seja por essa prisão, que é um... complicador, um golpe... brutal. Terceiro, eu logo me dei conta de que tinha sido alguém que tinha entregue a reunião. Por vários sinais, eu digo, não, isso aqui não cai assim. Né? E aí, seja na prisão, eu comecei a investigar, fazer levantamento, levantei essa hipótese já dentro da prisão com os outros presos que estavam conosco, quando eu saí da... Eu fiquei 37 dias na solitária, nu, nu, num cubico pequenininho do dobro daqui de São Paulo, é... sem tomar banho. Era um negócio terrível. eu achei muito engraçado porque quando eu... pela primeira vez que eu tive... quando a divulgada foi o Luiz Eduardo Ganhaule, né? É... Eles me levaram, então, eu passei pelas corredoras do Doppler, etc. A turma olhava para mim e virava com asco, porque eu devia estar horrível fedendo para o diabo. Eu digo, gente, que coisa terrível. Mas foi aí que eu fui saber realmente que meu pai tinha morrido também, né? quem tinha morrido até então eu tinha... Você foi preso e foi direto para a solitária. Direto para a solitária. É, primeiro o doicói e depois para o dobro e direto para a solitária. Até então, eu tinha... eu achava que tinha, porque eu não... mas eu não tinha certeza. Só fui saber disso, então, 37 dias depois. Tá? E a partir daí não teve jeito. eu fiquei em cima para descobrir o que foi. E realmente eu descobri quem tinha entregue a reunião por uma série de indícios e tudo mais quem tinha entregue. Foi realmente uma traição mesmo para o Jovem Pérez. mas a partir daí então depois quando nós saímos quando fomos julgados e tal eu saí logo também porque eu acabei sendo beneficiado por Abescó. Ah, você não saiu de 79 então? Você saiu antes? 79? Eu saio... Eu saio antes de 69. Não, 77. 77, desculpa, 77. 77 eu saio. Já no bojo fora a luta dos metalúrgicos o Brasil já estava em erupção popular, democrática. A ditadura não acusou para o bato do setor? Acusou. Acusou. Isso acusou. Mas mesmo assim eles não puderam... Primeiro que as informações que eles tinham a meio respeito eram muito poucas. mesmo quem tinha me delatado de alguma forma não sabia direito quem eu era, como é que era. Então eles não tinham muitas provas, que a prova básica para altas condenações era ter participado da guerrilha. Eles tentaram me colocar isso, arranjar uma arma que eu teria carregado, não sei o que. mas nada concreto. Então eu fui condenado a cinco anos de prisão. Nessa época, como já ele estava em retirada estratégica, ele já admitiu então o habeas corpus com meio ano, mais não sei o que. Juridicamente tinha uma coisa desse tipo. Então eu fui solto relativamente logo. Logo depois do julgamento não demorou muito, eu fui solto. Em 78 eu saí. Com dois anos eu fui preso em 76, em dezembro de 76. Em dois anos e pouco, quase dois anos, eu fui solto. E você ficou preso aqui no lugar dele? Não, fiquei preso no Barro Branco. Nessa época já tinha o presídio do Barro Branco, que era de presos políticos. Você não queria se perguntar um presídio de dois anos para o Brasil? Então, se a gente é entrevistou algum dos outros universitários, um amigo, um presidente, um presidente, um presidente, que falou desse momento da prisão da convocência de um preso das outras correntes. Isso. Isso também dá várias contra-comunas. que foi um momento importante de reavaliação e de alta crítica para a experiência armada, seja urbana, seja rural. você acompanhou essa discussão ou outra forma? É dois momentos. O Hamilton estava, por incrível que pareça, ele tinha estado na cela do Dorpes para a qual eu fui quando saí da Solitária. E ele, como sabiam das coisas, quem estava do lado de fora, mesmo preso, mas estava nas celas comuns, estava por dentro das notícias e tudo mais. E sabia, então, que eu tinha sido preso, que nós tínhamos sido preso. e ele já preparou os presos comuns de onde ele estava e que provavelmente ia ter alguém aí que tinha participado de guerrilha, que tinha não sei o que, bababá. Então, eu já cheguei com o status de alto conturno. Quando eu vi, os caras estão reconhecendo que eu era, não sei o que, bababá. Fiquei dentro da prisão e se joga. Mas, mas de qualquer modo, foi rápido, porque logo depois nós fomos transferidos para o hipódromo, para o presídio do hipódromo, onde também já tinha pouca gente e uma grande parte já tinha sido transferido para o bairro Banco. Então, eu não me lembro exatamente quanto tempo fiquei no hipódromo, mas logo depois também fui para o bairro Banco e aí houve, já no hipódromo já tinha uma convivência diferenciada, porque estava o Coelho, que era do PCB lá, como é que era? Marco Antônio, Marco Antônio Coelho, tinha outros que, tinha vários que eram do PCB que estavam lá, tinha uns que vieram da Polope, então já era diferenciado, já era diferenciado. E lá no Barro Branco ainda mais ainda, porque aí tinha uns que tinham vindo da LN, os que tinham vindo de Polope, que tinham vindo de não sei o que, era uma variedade do PCB também que estavam lá, uma variedade bastante grande. E a convivência foi razoável, foi boa, não foi ruim. Eu cheguei a dar aula de inglês lá com um grupo grande, pedindo para dar aula de inglês, eu fui embora. E a divergência que se chamava na mesa? Muito pouco, porque não havia um debate desse tipo. Entende? A divergência surgiu quando nós tivemos que organizar a greve de fome em apoio ao pessoal lá de Itamaracá e do Rio. aí surgiu a divergência de qual a tática a empregar e tal. Então, o Marco Antônio, por exemplo, era contra a greve de fome, tinha alguns que eram contra a greve de fome, essa foi a primeira divergência, mas a maioria acabou apoiando a greve de fome e nós tivemos uma greve de fome de nove dias lá. E só isso, assim, o resto é uma convivência boa. Isso foi posteriormente. Quando eu saí, quando eu saí é que aí essa coisa bateu firme. Por quê? Já na época da reunião que caiu, o pessoal foi morto, o Drummond foi morto na saída. Por Mário Arrui foram mortos dentro da prisão. Esse é um dado interessante que vale a pena reiterar também. Eu fiz a denúncia de que o Drummond, porque o Drummond saiu junto comigo, então eu fiz a denúncia de que o Drummond tinha sido morto no doicode. Não porque eu tivesse visto, mas eu ouvi o comentário primeiro, de que ele tinha sido preso, porque o Drummond tinha preparado um pacote assim com exemplares da classe operária, que era o jornal clandestino do PC, do PC do B, e eu ouvi um policial comentar que ele estava lá, esse preso tinha sido, imagina, levado um negocinho em caixa de, coisa de biscoito e tal. Então, eu tive certeza de que o Drummond estava lá. Segundo, eu ouvi toda a movimentação de que ele teria se pulado do telhado e caído do telhado. toda a movimentação eu ouvi. Depois, na hora, eu não soube isso, mas quando eu saí eu soube, então, o que tinha acontecido. Eu digo, não, Drummond estava, porque eles deram o Drummond como morto por um carro atropelado, etc. Então, eu disse, não, Drummond estava preso, foi preso no doicórdio, estava lá. Isso serviu para os processos posteriores, a união ser julgada por causa desse meu depoimento, que eu fiz naturalmente, porque era um absurdo aquilo ali. Mas aí, quando eu saía, que eu me dei conta do debate em torno do Araguaia, que na verdade continuava o debate que nós estávamos tendo internamente. Porque existia uma corrente dirigida pelo Amazonas que queria continuar a mesma política aplicada no Araguaia, porque aquilo teria sido, digamos assim, uma derrota tática. eu e alguns outros, meu pai também, defendia que aquilo tinha sido uma derrota estratégica e que era preciso mudar a política. Não dava para ser daquele jeito. Nós não decidimos a luta armada. A revolução, a gente não faz porque quer. Na verdade, você se prepara para a possibilidade de as grandes massas sentarem em conselho revolucionário, mesmo sendo consciente disso. E não era o nosso caso. Então, esse debate, quando eu saio, está acirrado também. Seja por vários outros cursores, e com a abertura política, você começa a ter contato com outros e tal. Isso fica evidente, o debate público, até o momento em que eles decidem me expulsar. Então, eu fui expulso do terceiro dia. Eu não saí involuntariamente. Eles me expulsaram. Tive essa honra de ser expulso por defender alguma política que seria diferente. além de que eles não aceitaram inicialmente a ideia de que o João Bertelis era o que tinha dado. Isso foi um debate bravo com eles, que só foi, ficou evidente depois, que eu que tinha razão. E foi ele mesmo que fez, que entregou a reunião. eu acho que foi em 88, eu acho que foi em 80. 80, eu acho que foi em 80. Acho que foi em 80. Ainda fiquei um ano e meio ou dois brigando eternamente. Eles não me chamaram. Não, não, às vezes me boicotaram. Eu só tive certeza das coisas depois também quando o Arruda Câmara morreu, que era um dirigente do partido, estava no exterior, voltou e voltou junto com o Amazonas. Isso foi engraçado também, porque, como eles estavam no exterior, eles demoraram a vir para o Brasil porque não acreditavam que a ditadura tivesse retirada estratégica. Acharam que era uma manobra para todo mundo voltar e pegar. Era por fora da realidade brasileira. Então, quando foi dado a morte, eu fui ao enterro. Morte e trágica. Morte e trágica. Morreu ou voltar. Morreu ou voltar. Não, morreu, segundo eu soube, numa discussão brava com o Amazonas durante o voo do Rio para São Paulo. porque ele morreu aqui em São Paulo. É, no Simbarco. Então, na época, eu pude rever alguns e tudo mais que aí ficou evidente que ia ser difícil a recomposição. E alguns continuavam firmes na ideia que tinham acertado, não tinham errado. Então, isso foi impossível até que eles decidiram, pelas críticas que eu fazia, eu decidiram me expulsar. Então, eu fui expulso. E fiquei sem bandeira, no momento em dia. Mas, é, o tal negócio, nesse momento tem a eclosão do movimento operário, as lutas operárias, etc. Tudo ocorre nesse período também. Na verdade, o movimento operário acabou de empurrar a ditadura para sair do circuito. e não se voltaram para sair do circuito, então, para ir, as pessoas saíram da prisão, aí vai se cuidar da atividade. Você, o que você foi cuidar da sua vida? Eu tive que cuidar da minha vida, não tinha jeito. a primeira coisa que eu vi, a possibilidade, que era de que tinham muitos grupos se organizando no sentido de rearticular o processo de reorganização das oposições democráticas, socialistas, de dialogar. E eu tinha várias ligações, seja por causa de carteúrgica, de ligação com o pessoal da igreja e tudo mais. Então, nós formamos o CIPES, Centro de Estudos Internacionais aqui em São Paulo. Fiquei morando em São Paulo e organizamos o CIPES. Então, através da atividade do CIPES, nós começamos a rearticular uma atividade política e também profissional. Eu comecei a fazer o bico de... Eu já tinha uma experiência de repórter lá de trás, que, por incrível que pareça, eu acabei sendo jornalista a partir de 55, 56, quando eu voltei para o Rio e que eu estava estudando na escola técnica. Então, eu comecei a fazer freelancer para poder me ajudar na minha manutenção. E acabei pegando o gosto pelo jornalismo, a atividade jornalística, e eu retomo isso de novo nesse período. Então, eu combinava essas duas coisas difíceis, porque a minha companheira também trabalhava, então, a gente conseguia sobreviver. Mas, isso durou pouco. Isso durou pouco. Depois, o que aconteceu? Bom, aí você, então, seu contato com o movimento de 72, e eu continuo a falar com o movimento de 72, então? Não, depois. Depois? Depois. Porque eu estava paralelo, porque também não queria me meter num negócio que eu não conhecia, né? É lógico que foi o período que o Lula acabou preso também. O Lula foi em 79. 79, eu também. Eu me lembro perfeitamente que o advogado do Luiz Eduardo era o meu advogado. E um dia eu estou passando em frente à auditoria, eu encontro com o Luiz Eduardo e o Lula no carro. Mas eu digo, olha, não, não vou entrar. Primeiro que eu achava o seguinte, que tinha muito intelectual, um pouco preconceito meu, muito intelectual dando palpite na vida dos trabalhadores. E eu não queria ser mais um. Então, eu digo, vou com calma, deixa essa coisa pegar, concretizar. Agora, em 80, e o CIPES começa a organizar também, no CIPES começamos a organizar um processo de debate sobre os problemas que estavam em pauta, incluindo os problemas que ocorriam no chamado mundo socialista, que é um momento também que nos países da democracia popular, da Europa, começa um processo de revisão do caminho que eles vinham se pindo. Então, nós botamos isso em pauta e começamos, então, no Sede Sapiente, organizar cursos e debates sobre esses assuntos candentes. E tinha um público impressionante. Aquele auditório do Sede Sapiente ficava lotado. A Mado Cristina deu um apoio para nós enorme, tudo e tal. Ficava lotado. E foi, coincidentemente, o que ocorreu? O processo de fundação do PT ocorre tanto no Sion quanto no Sede Sapiente. E eu acabei participando. Eles tiveram que pedir autorização nossa para nós deslocarmos o nosso curso ou deixar o pessoal participar do debate que ia ter sobre a fundação do PT. Então, claro, nós abriu, deixa, então, tivemos uma participação involuntária no processo de fundação do PT, mas não me meti. eu só fui me ligar ao PT através de... Bom, primeiro eu achava interessante, eu achava que devia ser por aí mesmo. Isso mesmo você não faz isso, mas qual foi a sua avaliação? Tem um negócio que é interessante, em 76, em 76, antes do caso da Lapa, numa das conversas que eu tive com o meu pai, ele me falou que havia um movimento de fundação de um partido de trabalhadores e que isso ia ser muito bom. Isso ficou gravado na minha memória, eu nunca botei nem a público nem escrevi, porque a gente dizia, eu não tenho prova, estou contando isso para vocês, mas eu não tenho prova, tá? Mas ele estava animadíssimo com o surgimento de um partido de trabalhadores formado pelo movimento sindical. muito animado, já dentro daquele debate geral, quer dizer, eu acho que se tivesse ou não tivesse acontecido o que aconteceu, provavelmente uma grande parte do PCdoB teria ingressado no parceiro do trabalhador. Essa dica ficou na minha memória, mas eu fico, eu fico, digo, gente, eu não vou botar nunca isso no papel, que o nego vai achar que eu estou... Mas eu, de qualquer modo, tinha muito cuidado porque eu estava achando que intelectual demais mexendo no bolo. Aí um metalúrgico, que era um conhecido antigo, meu, desde a época que meu pai morava no tatuapé e tudo, um dia se encontrou comigo, assim, disse, por que você não foi conversar com o Lula? Eu falei, primeiro, eu não conheço o Lula, segundo, o que eu vou fazer lá? você precisa ir lá, vai lá conversar com ele. E ele marcou, então, para eu ir no sindicato dos metalúrgicos conversar com o Lula. Eu falei, tá bom, então eu não vou. Chegou lá, conversa, conversa com ele. Eu falei, Lula, eu estou no apoio, eu estou, eu acho que, fabuloso o que vocês estão fazendo, a fundação do PT e tudo mais, muito boa. Agora, tem muito intelectual enchendo o saco. Mais um para encher o saco, não vale a pena. Eu falei, não, aí o Lula diz, não, você está errado, não é isso não, tem que ter mesmo, todos estão contribuindo, etc. E eu tenho uma coisa que eu quero ver se você topa. Eu tenho um operário que é vereador, capeta e ele está precisando de um chefe de gabinete que seja competente. Você topa? Se você tivesse no meu lugar, o que você faria? O menino estava desempregado. Eu digo, topo, se topar, se ele topar, eu topo. E eu fui chefe, fui ser chefe de gabinete do capeta na Câmara de Guerredores. 81, 82, foi por aí, foi por aí. Entende? E fala um pouco, o menino, você teve que ser o chefe de gabinete do PT, não é? Do PT, chefe do gabinete, de um vereador do PT, porque também entre eles era uma disputa meio complicada, a Luiz Herondino era líder da bancada e tal. Então, eu entrei no PT assim meio de banda, assim meio devagarzinho. Aí começaram a me chamar para participar de reuniões, para ajudar na elaboração de textos, não sei o quê. Eu fui, vamos ver, dependendo da... Eu nunca me ofereci explicitamente, mas dependendo da demanda eu ia contribuindo. Até foi crescendo, é lógico, tinha atividade, participava de alguma coisa, participava de reunião, participava... Aquele tipo de atividade geral, mas sem nenhuma pretensão a mais do que isso. Até que ocorre o quinto encontro nacional. Então, eu fui no quinto encontro. Eu fui mais como chefe do gabinete do capeta do que com outra coisa. E eu estou no quinto encontro numa boa, assim, tranquilo, olhando, e chegou o dia que luta para mim e pergunta se eu topava ser membro do diretório nacional do PT. Eu falei, Olívio, eu nem conhecia o Olívio, ele que se apresentou para mim, eu conhecia de nome, que era um dos dirigentes do PT. Olívio, eu estou mal lá, eu estou num gabinete do PT, o que você acha que eu posso fazer? Não, você pode contribuir muito. Aí, eu fui eleito, sou membro do diretório nacional e depois da executiva. foi assim que eu... Ah, já se restou pelo caminho. Foi o caminho, foi o caminho. Fui guindado. Aí, tive que abandonar o capeta, né, nas eleições seguintes, porque aí começou a surgir mais demanda, principalmente na área de formação política dentro do PT. do PT. E aí, você... E aí, quando foi que o PT teve a pena, no caso? Você que foi o quanto foi o PT? Não, não sei se eu fui o coordenador. Eu estava no grupo da campanha, né, com... Na verdade, era um grupo de uns cinco ou seis, um negócio assim. Como foi essa tarefa? E trabalharam mais para acontecer? Não, inicialmente foi campanha, porque foi primeiro para deputado federal, né, São Paulo. Era fácil. Porque era fácil, mas era trabalhoso, porque na verdade é isso, tinha que acordar às vezes quatro horas da manhã para ir fazer porça de fábrica. Eu achava ótimo. o caminho era esse mesmo, mas com uma facilidade danada. Primeiro porque o Lula chegava, já ia direto conversar com o pessoal que estava para entrar no trabalho, às vezes cinco horas da manhã escuro ainda, gente, ficava impressionado como o pessoal entrava cedo para trabalhar. Depois fazia um palanque em cima de um carro ou qualquer coisa e começava a ouvir como é que o cabrito fazia não sei o quê, aquelas histórias do Lula, bem do Lula, e a turma como pegava fácil. Digo, caramba, não é difícil. Então, era alimentar o Lula para fazer isso que ele estava fazendo. Embora houvesse divergências às vezes entre nós, se aquilo era o mais correto ou não, mas isso é normal, é bom que apareça mesmo. mas aí houve o problema de dúvidas sobre quanto seria a votação do Lula. Houve uma certa aposta dentro do grupo e tudo mais. Eu acho que eu fui o único que acertou, que eu digo, vai passar dos 800 mil. Pá, você está exagerando, não vai chegar nem a 300, não sei o quê, meu amor, foi mais de 800. mas era fácil com o Lula porque ele tinha uma capacidade de entender o que o pessoal estava falando, o que estava querendo e traduzir isso com imagens de botar cabrito, de botar não sei o quê, que era o tipo bem de discurso do Lula. Então, por outro lado, houve um fenômeno que não foi avaliado adequadamente e que eu também levantei na época e eu digo, olha, o Lula vai ter uma votação paralela de um alimentar o outro com outro cara que eu esqueço do nome, era um cara direitoso que também teve 800 votos para deputado estadual, 800 mil votos na época, eu não me lembro o nome dele. Mas era direitoso desse direitoso de fazer um discurso tipo Bolsonaro. por incrível que pareça essa união vai dar a crepe e foi o que aconteceu. Quer dizer, já naquela época havia essa tendência dupla no seio da população mais pobres e tal, de combinar um negócio radical do ponto de vista do discurso com uma visão e ao mesmo tempo de direita e de esquerda sem saber diferenciar direito. Isso é antigo, isso é antigo, não é novidade do Mano Brown é que sabe, porque eram as pessoas que tinham ligação com esse povo que não sabe fazer a diferenciação que é de esquerda, que é de direito, que é bom, que é ruim, nem sempre. Agora, a vantagem que a gente tinha também é que, primeiro, era a época que todos os militantes do PT tinham uma ligação mais ou menos profunda com as camadas dos trabalhadores, com os pobres, e isso foi o nascimento, era com base nisso. Então, a gente sabia mais ou menos através das informações dele, como é que estava o movimento popular, quais eram os problemas que existiam, como é que se organizava, pelo que lutava, quais eram as lutas específicas. dava para ter um discurso e disputar com... Mesmo que isso acabasse do ponto de vista eleitoral, às vezes juntando duas coisas que eram contraditórias. Esse era o aprendizado que foi o aprendizado nosso. Por isso também que eu comecei a bater no negócio da necessidade da formação política, para enfrentar essa situação de forma melhor. E acabaram me dando o papel, o dever de organizar a Secretaria Nacional de Formação Política. Como foi esse trabalho que você fez no mercado? Como é que você fez? Primeiro, primeiro foi o primeiro pau que eu recebi da chamada articulação, que aí tinha, primeiro, várias tendências do PT, que se organizava. Nessa... que eles estão tendo de fazer, porque você teve um papel importante no debate da fronte da formação da formação da formação. O partido, não é? Como que é o debate? A parte, inclusive, essa questão é importante, porque a gente é o que a gente dizia, que a fraquia do que você fez estava em 100%. se deixou. Mas, de qualquer maneira, o debate foi um debate duro, não é? Duro. Não, e era bom, era um debate razoável, bom. O grande, bom, exemplo, tinha de todo tipo, tinha o trotskismo radical, tinha o trotskismo menos radical, tinha os nacionalistas, tinha... Era muito variável, muito variável. Eu acho que, naquele período, naquele período, devia ter umas 10 tendências, pelo menos. A primeira coisa era considerar a disputa de tendências um negócio normal. Tem que haver o debate político. O grande problema é como você, a partir desse debate, político, você aprofunda o debate e vai dando consistência para criar uma modificação em torno das questões chaves. Achar que você vai unificar todo mundo numa boa, não vai. É a vida, a experiência prática que vai te levar a consolidar não só alguns pensamentos, mas cuidar um curso para isso. Era difícil, porque tinha os radicais, né? Tem a gente que não queria nem olhar a minha cara, brigavam comigo. Tinha outros não, que eu dialogava. Só que, bom, se forma, então, articulação, tinha já, a articulação surge como decorrência das outras, que já existiu como tendências organizadas. de Bilu, que eu não sei, agora nem me lembro de todo, DS, vai por aí, e a articulação, ela própria, não, se você olhasse bem, radiografia, era também um conjunto de tendências. coisas, então, primeira coisa, você tentar, através da formação política, você unificar, pelo menos, algumas, alguns pensamentos básicos que orientassem o partido. Segundo, você dá o direito de tendência, formalizar isso, a existência de correntes ou de tendência deveria ser um negócio acessível. Tinha gente que era contra, tinha gente que queria expulsar, que era um negócio, eu digo, gente, eu já vivi essa experiência, vamos devagar. Então, a primeira coisa que aí eu recebi pau da articulação para a Diabo, embora eu fosse membro da articulação, foi que eu chamei para a Secretaria de Formação Política, praticamente, uma pessoa de cada uma das correntes. Então, ela tinha um coletivo, que nem toda a Secretaria tinha coletivo, eu acho que a de Formação Política foi uma das primeiras. Um coletivo que tinha vários membros de outras correntes, não tinha só da articulação. O que eu recebi de crítica da articulação por causa disso não está escrito, mas isso deixa para lá, é passado, mas foi muito útil, porque ajudou no debate e ajudou a civilizar o debate. Porque, às vezes, algumas coisas que eu assistia eram um negócio meio radical, parecia que a gente era inimigo mortal. E eu quero acabar com isso, vamos discutir, vamos ver. E a prática que vai mostrar quem está certo, não adianta querer resolver isso entre nós, quem tem que resolver isso é a prática de luta. organizar a Secretaria de Formação Política foi a primeira coisa, organizar a Secretaria de Formação Política nos diversos estados também foi um passo importante, que se tentou e em alguns lugares conseguiu e em outros lugares não conseguiu. E depois, organizar o Instituto Cajamar foi o grande passo da Secretaria. que aí, vamos dizer, o Instituto Cajamar conseguiu formar um processo de debate, não só de formação política propriamente dita, mas de debate das questões chaves que ocorriam no Brasil na época. O Instituto Cajamar chamou o Prestes para fazer um debate público, chamou gente de diferentes correntes, de diferentes situações, de economista de não sei o que. Era um painel amplo e que dá um prestígio danado para o Instituto. Então, eu acho que foi uma contribuição muito importante nesse período. Não sei se por causa disso, desse trabalho, ou será por quê, ou por ter participado da eleição de Lula para deputado federal, eu acabei tendo que sair do Cajamar para ir ser o coordenador da campanha presidencial. Saí do Cajamar, saí do Cajamar. Acabei de 89. E essa campanha foi muito interessante, porque primeiro, vamos dizer, foi o Djalma Bon e eu fomos escolhidos para ser os coordenadores da campanha. Então, nós começamos a trabalhar no sentido de como organizar isso. O primeiro negócio precisava ter uma estratégia. Você não faz uma campanha dessa se não tiver uma estratégia específica. Ou para vencer, ou para marcar posição, ou será por quê, tem que ter. Então, o Djalma e eu estavam conversando, conversando, elaboramos uma proposta para o Diretório Nacional. E o Diretório Nacional se reuniu lá no Cajamar, para discutir, para discutir, para discutir a estratégia da campanha. E a minha proposta, ou a nossa proposta, o Djalma e minha, era que a campanha, se fosse massiva, tivesse grande participação da militância, de gente também de fora da militância, nela, e desse caráter de massa ao processo da campanha, com grandes comícios, com grandes manifestações, etc. Nós tínhamos chance de vencer. Portanto, o objetivo estratégico deveria ser vencer. A visão não era mais ajudada, não era? Não, nós levamos um pau. Nós não tivemos nenhum voto a nosso favor. Nenhum. Não, nenhum. Nenhum. Então, o objetivo vencer saiu fora da... O objetivo ficou com marcar a posição. Agora, para vencer, nós tínhamos proposto que a campanha fosse massiva, que tivesse um grande investimento em chamar a militância, se há mais gente de fora, gente que estivesse de acordo, gente que quisesse contribuir, a gente abrir espaço para a participação desse pessoal se incorporar na campanha como se militante fosse. Essa parte foi deixada. Eu digo, ótimo. Deixou o chave. A chave da campanha vai ser isso. Se nós conseguirmos mobilizar milhões de pessoas, nós vamos criar um caso. Podemos até não vencer, mas vamos criar um caso. E foi o que aconteceu. Para você ter uma ideia, primeiro, nós, naquela época, não se esqueça que era voto por voto. Então, tinha que ter fiscal no processo de apuração para controlar a apuração. Pelos cálculos gerais, assim, arredondando, nós calculamos que nós chegamos a mobilizar dois milhões de voluntários para o controle da apuração. Olha, se eu consigo, e não era a pessoa que ganhava, não, era voluntário mesmo, porque nós não tínhamos dinheiro, era voluntário mesmo. Se você chama, consegue mobilizar para a contagem da apuração dois milhões de pessoas, quantos milhões a gente mobilizou no conjunto? Então, nós garantimos essa parte. Entre os militantes que a gente conseguiu, eu estava até comentando com você, uma série de companheiros, que eu nem sabia que isso existia, companheiros especializados em matemática, em fazer cálculo a partir de determinadas tendências, saber mais ou menos o que vai dar. Então, nós organizamos uma equipe de voluntários, voluntários, foram lá trabalhar, trabalhando o tempo todo, fazendo o cálculo, recebendo os dados da apuração e calculando. Esse pessoal estava na metade e já tinham me dito, chegaram para mim e disseram, olha, nós vamos para o segundo turno. Aí eu comuniquei para a executiva que nós vamos para o segundo turno, muito provavelmente. Rapaz, eu vi pânico na cara de muita gente. pânico, pânico, O Zé Disseu quis ir lá brigar, foi lá brigar com o pessoal do grupo. Eu tive que expulsar o Zé Disseu do comitê. Puxa, não para com isso, vamos nos preparar para o segundo turno. O máximo que pode acontecer é que eles estejam errados e a gente tudo bem, desmobiliza. Mas se eles estiverem certos, é melhor que a gente esteja preparado. e eles estavam certos. Nós fomos para o segundo turno. Aí é que eu vi pânico num montão de gente boa. Nós não estamos preparados para governar, nós não temos condição, nós não temos... Gente, então para que a gente participou dessa droga? Então teve uma bruta discussão de como fazer o segundo turno, de manter a mesma linha, uma dificuldade. Teve gente que entrou em pânico mesmo. Se a gente vencesse, nós não íamos ter condição de ir ao país. E assim não podia. Você está rindo, né? Vai empreendar para ver o que é bom. Mas a discussão, também, claro que compreensível, porque eu não me recordo de minha história ocidental de um partido operário com menos de 10 anos de incomodação sem a possibilidade de ganhar na via eleitoral. Mas era típico de um processo de transição, né? Ainda fazia processo... Ainda estava no processo de transição da ditadura militar. Tinha que levar em conta o seguinte, a ditadura militar se vira, depois de conseguir um milagre econômico, se aproveitando da mudança de estratégia das grandes potências capitalistas, de investirem no Brasil e criarem uma indústria em ascensão, o milagre dele não foi um milagre fictício. Eles fizeram um milagre, se aproveitaram da mudança de estratégia das grandes corporações transnacionais e de alta, para investir no Brasil. Então, criaram uma indústria forte, só que era uma indústria subordinada a eles, não uma indústria que fosse, que tivesse grande participação do capital nacional e assim por diante. Era um dependente. Não seguiram o caminho chinês, seguiram o caminho brasileiro de subordinação. Nós podíamos ter feito diferente. Se nós tivéssemos vencidos, tivéssemos o cabeça, naquela época, provavelmente a gente aproveitava, deixa, eles entraram em crise depois justamente porque não souberam aproveitar isso. A ditadura acabou, não foi tanto somente pela, vamos dizer, pela reação, quer dizer, mas porque eles tinham falhado no processo de transição desse processo de crescimento para um processo de novo tipo de disputa comercial e tecnológica e de concorrência com o resto do mundo. Então, eles fizeram a transição, a transição foi organizada. O Goberni tinha clareza de que tinha que sair, o Geiser também. Então, eles fizeram, mesmo o bandido do Figueiredo sabia disso, foi para fazer a transição. Nós tínhamos que aproveitar isso, tinha que ter consciência disso, era uma virada. Seria ter problema? Claro que ia ter, um montão era um problema. Mas se tivesse clareza, mas a maioria não tinha clareza disso. Não tinha clareza disso. Uns achavam que tinha sido um movimento popular que tinha arrebentado, não sei o quê, tudo bem. Quem deu o golpe mestre foram as breves operárias de 78. Essas foram as que decidiram o final mesmo. Tem que sair mesmo, tem que ser diferente. Essa falta de visão, de análise da situação política foi o nosso erro principal. A partir daí, você tem várias condições e não soube aproveitar, não se soube aproveitar. E em relação a essa base popular da campanha do 89, você acha que foi a... Você vai lançar agora uma nova edição, de quase lá. É, quase lá. Você acha que as próprias bases de formação de formação do que tem, né? Se elas correm na área de eles, as escravidas, foram essas bases que acabaram no exame 89, e deram-se até que continuaram a campanha? Foi, 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 foi. Porque ainda eram as bases que tinham sobrado e que tinham se desenvolvido na disputa com a ditadura. Então, elas tinham consistência. Eles ainda tinham consistência. o grande problema nosso é que, vamos dizer, primeiro, a gente perdeu por pouco, né? 3%, foi uma diferencinha boa. Em vez da gente aproveitar toda essa experiência e numa perspectiva, consolidar isso para na próxima, e como é, não, nós perdemos. Primeira coisa, por incrível que pareça, você sabe o que aconteceu? Nós não fizemos na executiva nem no diretório nacional um balanço sério da campanha eleitoral. Você não vai encontrar em lugar nenhum, tirando quase lá, nenhuma variação da campanha. Você não vai fazer uma inspiração para fazer o livro? Deu? Deu isso, fiz isso. Não só ele, como eu saí da executiva. Digo, olha, não, 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 não contem comigo porque não vai dar certo. eu já prefiro ficar fora. Então, saí da executiva, a partir daí fui me dedicar a estudar e escrever. Eu já estava até com uma obra, estou com uma coleção boa de textos. Mas, eu digo, você vai estar um pouco mais a experiência passada no livro de educação? Foi o final da campanha? No final da campanha, eu vou fazer, eu vou perder, não vou perder tempo. Eu achei que ia perder tempo. Além de ver minhas vacunas, não é? Digo, agora eu vou aproveitar para ver se eu recomponho um pouco isso. A primeira coisa também era o período em que todo o campo do leste europeu e a própria União Soviética estava no negócio. Eu digo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero fazer uma pesquisa sobre o que está acontecendo lá. Quero ir lá de perto ver. Então, fiz um programa, consegui recurso com base no negócio de turismo, não sei o quê, fazer pesquisa de turismo, mas eu fui, em vez de só fazer pesquisa de turismo, eu fiz uma pesquisa grande da situação lá. Me aproveitei de que eu tinha sido coordenador da campanha, tinha entrado em contato com um montão de gente. Então, fui no Ministério do Exterior, pedi o apoio das embaixadas e tudo mais, consulados para me darem apoio, assistência, e fiz um périco de carro, eu fiz 7 mil quilômetros na Europa do Leste. Depois fui na União Soviética, mas aí fui de avião porque ficava, para ir de carro para lá era mais complicado. Mas, foi uma, eu atravessei por dentro. o que eu fiz. Antes de então, a partir desse momento, você se afasta da vida direta do Pinteta. Me afasta. E aí você passa a trabalhar na distância, mas a posição intelectual, isso, os debates, todos os caminhos. Isso. Uma das coisas que eu fiz foi participar do grupo de conjuntura aqui na Fuação, manter minha presença aqui firme, para discutir conjuntura. Em que período disso? Hein? Em quantos você participou aqui? Ué, desde... Eu não... Primeiro participei da fundação da própria... daqui, né? Fui um dos primeiros membros a participar aqui. Mas nunca quis ter nenhuma posição assim de direção, não, eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Mas, desde que foi formado o grupo de conjuntura, eu fiz uma participação muito intensa. Eu mudei para o Rio também, tinha mudado para o Rio. Precisava trabalhar, precisava me manter, não era mais... Tinha que cavar o dia a dia da comida. Mas, mas eu participei desde o começo, porque eu não me lembro de que ano que foi formado o grupo de conjuntura, mas eu vim a toda reunião aí, até o final. o dia. Mas, antes de passar, tem algumas questões de balanço a geral, mas só voltar um pouco, você acha que você ia comentar alguma coisa sobre o livro que você está preparando? Eu queria falar alguma coisa? não, só dizer isso, que está quase lá, é coincidência, eu vou publicar a terceira edição do quase lá, com base, aproveitando essa última experiência do PT aí para fazer alguns comentários sobre esse problema de, eu não vou citar o Mano Brown, mas a linha é dizer, ou você conhece e participa da luta real do dia a dia do povão, da base da sociedade, ou você está arriscado a ter uma derrota como a gente fez agora. Então, aproveitando esse grande para mim, então, são 40 anos, né, batido agora, muito bom, e aí eu queria que você tivesse com essa perspectiva histórica que eu debava nas transformações e pontos positivos de acerto e de erros também de batido nessa perspectiva histórica. Não. Olha, aí eu acho que precisava ser um negócio de mais longo prazo, mas olha, é assim, primeiro, eu acho que se criou uma ilusão que e não se entendeu a virada da burguesia brasileira no final do ano do século XX. na verdade, ela chegou num ponto quase de colapso e quem traduziu isso bem foi o Sarney. Não, agora nós vamos ter que apelar os trabalhadores para dar uma ajeitada. E nós acreditamos que a burguesia estava fazendo isso para facilitar a vida dos trabalhadores. não era, era para se salvar e na primeira oportunidade dar paulada nos trabalhadores. Ou seja, se criou uma ilusão com base na virada da burguesia no final dos anos 2000, depois do fracasso do neoliberalismo do consenso de Ocho do Fernando Henrique, de que a burguesia brasileira tinha mudado de larga. Com o mestre Palocci sendo o principal artífice disso e o Zé brigando com ele por outros motivos e não por causa disso. Então, eu acho que a partir daí o PT, primeiro, se desvinculou da sua base. Também porque não soube trabalhar direito, combinar direito o trabalho institucional com o trabalho de base. Então, acabaram com os núcleos. Hoje o PT tem núcleo? Como é que pode um partido desse tipo não ter núcleo? Então, entende? Ou seja, se desvinculou no núcleo. Deixou de vivenciar com o núcleo. Então, chega agora na disputa com o fascismo, embora seja um fascismo bem tupiniquim, não consegue fazer essa disputa. o Lula ainda conseguiria, porque o Lula tem uma capacidade de adaptação muito grande, tinha um prestígio que o resto não tem. Mas ele sabia, a burguesia sabia disso e fez tudo para botar, mesmo tendo que sacrificar uma parte grande dela própria para ter isenção. O termo isenção é um termo bem caro, porque também ele sabia que ele não conseguiria manter o Lula preso se não tivesse prendido um bocado de negros. E achar corrupção no Brasil, gente, isso é a coisa mais fácil do mundo. A classe política sempre foi uma classe política representada da burguesia, sempre foi corrupta. Há séculos não é um negócio, não é novidade. Então, era difícil que as empresas capitalistas viviam corrompendo A, B, C, D na disputa entre elas e às vezes se associando e tudo mais. Também faz parte da história. Não é um negócio que precisou ser criado, já existia. Então, era fácil. Uma das coisas que eu acho que eu vou... A gente poderia até, do ponto de vista teórico, justificar o fato de que, como aumentou muito a representação institucional do PT, houve um certo abandono do trabalho de base. Mas, se você olhar bem, houve uma decisão, houve decisões explícitas para esse abandono. Desde 90, 90 e pouco, o partido começou a tomar uma série de decisões de abandono desse trabalho. Eu acho que o fato de a Tcheryn não ter feito um balanço consistente das próprias eleições de 89 contribuiu para isso. Houve uma... Eu diria que houve uma certa sabotagem para a gente fazer uma análise mais profunda do trabalho nosso em 89. Até 89. E, a partir daí, você, primeiro, abandonou o contato, porque tem que ser contato diário, permanente, não só para conhecer os problemas da base da sociedade, mas saber como é que eles lutam, qual é a iniciativa que eles tomam para enfrentar a situação de miséria, de abandono, de abafato. Se a gente não souber isso, e as formas de luta que eles adotam, se a gente não estiver entrosado com isso, você perde contato. É aquele negócio... Vamos ver, é a expressão do Manu Bom em termos mais genéricos. Então, isso foi perdido. Você pode até justificar, dizendo que foi porque nós tivemos trabalho institucional, houve eleição, houve não sei o quê. mas do ponto de vista real, esse abandono foi fatal. E é fatal. Na verdade, o PT corre o perigo de se extinguir. Você pega toda a história da esquerda do Brasil anterior, você pode ver que em grande medida isso se deu por vários fatores, esse abandono da luta concreta. Se você pegar hoje qualquer militante do PT, onde você mora, onde você atua, como é que é o povão lá? Como é que sofre? Quais são os problemas desse povão? Pouca gente vai dizer como é que é. Está preocupado a quantas coisas, não sei o que, entendeu? Então, esse é um problema estratégico, de própria sobrevivência do PT, na minha opinião. Segundo, a formação política foi abandonada. Você não tem curso permanente de formar a quadra. e eu pergunto como é que você pode dirigir um país se você não tem quadros capacitados para fazer isso. Você tem gente dispersa, mas se você pegar dez, botar numa roda para discutir que problemas o país enfrenta e como vai resolver hoje, você vai ter dez opiniões, provavelmente, dez opiniões diferentes. Você não tem unificação de ideias. E como é que você pode criar uma política se você não tem unificação de ideias? Não é unificação não pode, tem que ser uma unificação criada, discutida, entende? Para você, então, dizer, você tem unidade no processo de realização das coisas. Então, isso aí também foi abandonado. Isso já bastaria para deixar a gente no que está. Você pode dizer, bom, mas se o Lula sair da prisão, for candidato, é até possível, mas vai dar pior do que deu na primeira. Embora, se você pegar assim, o que aconteceu durante o governo do Lula? Primeiro, nós temos uma sorte desgraçada pelo fato de que a marola da crise mundial naquele momento foi pequena para nós. Segundo, aplicou-se uma política de melhorar a situação dos mais pobres, o que é correto. O errado é você não ter contrapartida. Você não pode criar, melhorar a situação dos mais pobres em confronto com o resto de não ter, vamos dizer, não ter, nada de volta. Vou citar um caso só. Alguns países têm o mesmo processo de dar, fazer a distribuição de renda do tipo de distribuição de renda do porquê. Mas tem contrapartida. Ou você faz curso profissionalizante, ou você faz trabalho comunitário de contrapartida. Se você não fizer isso, você não recebe. Aqui nós não tivemos nada disso. o Bolsa Família, independentemente de qualquer contrapartida, não pode. Porque você não educa o povo e cria divisões. Quando eu estava no Rio, nós tínhamos muita relação com várias pessoas que moravam na Rocinha e que trabalhavam. Essas pessoas que trabalhavam viviam reclamando dos vagabundos que recebiam dinheiro e não faziam nada. Então você cria divisão justamente naqueles que você quer ter do seu lado. E não foi por falta de aviso. Não pode ser por aí. Além do que, economicamente, essa não pode ser a política principal, porque essa política também foi feita no sentido de que você estimulando o consumo, você vai estimular o investimento privado. que o Lula até hoje tem isso na cabeça. Está errado. Está errado. Você tem que investir, criar processo produtivo e a partir daí você cria consumo e aí você vai ter o resto. mas o que puxa o processo de desenvolvimento. Se achar que é burguesia, eu conversei com vários burgueses. Nessa época eu investi com muita gente. Diziam, mas por que eu vou investir se o juro está me pagando melhor? Eu vou investir no sistema financeiro. Então a melhoria da situação do povo para comprar fazia com que o juro fosse pago melhor e ali investir no sistema financeiro. Não, você tem que fazer um processo produtivo para criar então a dinâmica diferente. Ou seja, do ponto de vista de política econômica foi uma política errada desde o começo, desde o Lula, não só a Dilma, desde o Lula foi errada. Melhorou, tirou momentaneamente 14 ou 15 milhões da miséria? Tudo bem, isso aconteceu. Mas foi uma circunstância, quando bateu firme na época da Dilma e já no final do governo do Lula bateu firme a crise aqui, não tinha saída. Ficou até de saber o que fazer. E aí foi apelar para quê? Para o consenso de Washington, para o neoliberalismo? Entende? O que foi pior ainda, abriu chance maior para o que veio depois. Já estava o processo de cassação, já estava engatilhado, o negócio do golpe já estava engatilhado, foi ótimo. O Bolsonaro é que é burro, acha que o Joaquim Levy era inimigo dele. tempo. E como que você avalia, então, o dinheiro do Anishman, a questão do golpe parlamentar e da visão de vida e da 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 vida? Pode, pode, pode. Ah, está bom, está bom. Obrigado. Está gravando? Está gravando? Eu falo a votação aqui. Depois ele tira essa... Pode continuar. Então, vai. Dentro dessa perspectiva aí, como que você analisa o golpe parlamentar e a visão pública? Na situação atual? É... Há muito, por exemplo, o fato de que uma parte da burguesia apoiou o Lula na virada do Fernando Henrique ou do neoliberalismo para uma outra coisa, estava relacionado com a situação dela própria do ponto de vista produtivo, do ponto de vista de lucratividade. Quer dizer, o... Agora, ela não abandonou nenhum dos seus ranços antigos. Se você conversar com qualquer burguês, ele acha que pobre não trabalha porque é vagabundo. não é porque a situação... Ele acha isso. Ele não acha que a produtividade é alta, todos esses caras têm produtividade baixa e vai por aí adiante. Quer dizer, a visão que o 1% da população brasileira tem do resto, é uma visão negativa do diabo. Ela acha que, na verdade, eles é que sofrem para dar alguma coisa para os pobres. O Lula acabou fazendo, tirando mais um pouco deles. Aparentemente, que se você notar, fizer o cálculo, a estatística de como evoluiu essa situação, você vai ver que entre 2000, 2002, e 2012, ou um pouco mais adiante, o 1% mais rico teve, se não me engano, 10% de crescimento da sua renda. enquanto o intermediário teve 13% e pouco, e a baixa renda teve 6% ou 5% ou 6%. O que que isso aconteceu, do ponto de vista político? A classe média que devia ser nossa aliada, por conta dessa diferença de ter ganho menos do que o... Ele não foi brigar com ricos, foi brigar com os pobres. Lenda das piadas do pessoal viajando de avião, né? A classe média reagiu negativamente. Por quê? Porque estava ganhando menos do que os pobres. A gente pode xingar a classe média do que quiser, mas o fato é que, do ponto de vista político, nós erramos. Nós temos que prestar atenção nisso. Você tem que tirar do mais ricos. Se você quer dar para os pobres, vamos dizer, essa é a questão, você tem que ter cuidado com ela, porque senão você vai botar o pessoal do meio contra nós. E foi o que aconteceu. O que que foi em 2013? Reação a essa situação. Então, você não precisa procurar na cabeça deles. Basta ver esses dados, os objetivos da realidade econômica, da realidade social, que você vai encontrar. Está ali, ó. Está aqui as besteiras que nós fizemos. Agora, o PT já fez a avaliação disso? Outra coisa. Era difícil calcular que a Lava Jato era para dar uma porrada na gente e botar o Lula em cana, tendo o Cunha como presidente da Câmara, e a gente negociando com o Cunha, pensando que estava negociando com o aliado. o Cunha, é sempre uma... sei lá, difícil de você adjetivar, para não falar que é uma bruta besteira. essa burguesia, se você até for fazer um negócio assim, elogioso da burguesia, ela teve a capacidade de cortar um braço ou cortar dois braços. sacrificar uma parte dela própria para botar o Lula em cana. que foi o que ela fez. O que que é a Lava Jato? Se não isso. arrebentou com uma parte do setor de construção civil, botou nele tudo bem, ela até com os seus é cuidadosa, botou uma relação premiada, vai viver na babescamente, fica em casa, tá em cana, mas tá em casa na babescamente, né? Mas quebrou. do ponto de vista empresarial, quebrou uma das principais empresas brasileiras. E pegou tudo, tá aqui ó, Lula está em cana, para demonstrar isenção. A gente sabe que essa isenção foi fictícia também, porque os caras negociavam o tempo todo entre eles, quer dizer, do ponto de vista judiciário é uma vergonha total. Por sorte saiu, a Lava Jato está mostrando isso. Sim, mas eles fizeram. Tiveram coragem, sacrificaram uma parte para botar o Lula em cana. Porque o Lula é um perigo. Ele pode ter errado, não é? Mas ele aprende também. Se ele vem e vai disputar a eleição, ainda tem uma base enorme que não acredita nele e ele tem capacidade de vir ao jogo. O resto do PT eles estão um pouco se lixando. O problema deles é o Lula, só porque o Lula representa isso, essa capacidade de aprender com os erros. o Lula é um perigo. Só para perguntar, nessa continuidade aí, como você tem a perspectiva de ter um perigo, o que você espera? Bater? Vou cobrar a cara. Vou cobrar a cara. Vou vender consultoria, caramba. Difícil, eu não sei. Há muito tempo eu não sei como é que está a situação interna do PT, eu não participo diretamente. Mas me chama a atenção que num quadro como esse o PT nunca tenha nem pensar em elaborar uma estratégia de bruta contra a corrupção. o PT não tem estratégia de bruta contra a corrupção. Então fica parecendo que o PT é cúmplice da corrupção. Mas nem para se salvar dessa imagem eu fico abismado da inação ou da incapacidade da direção do PT, nem conheço dele, tirando a Glaze, o resto eu praticamente nem sei quem são os outros. mas de não tomar medida, não tem nenhuma estratégia para se contrapor a isso de forma efetiva. E aí não adianta se combater você só ser contra o Lava Jato. Você tem que ter uma política anticorrupção clara que dispute com a Lava Jato. Mas não tem, eu não vejo ninguém dentro do PT falar nisso. Eu fico muito abismado com isso. Entende? Além desse problema que é chave que é voltar a ter contato com o Povão, pesquisar. Eu até mandei aqui para a Fundação, para a área de pesquisa, eles tinham um negócio e eu disse, por que vocês não pesquisam? O que o Povão pensa? Como é que está lutando, etc., essas camadas mais baixas da população? Perguntar como é que está isso? Nós sabemos como está? Por exemplo, 100 mil pessoas que moram lá no rio, na progresso do Alemão. Sabemos o que pensa a maçona que vive lá, atacada o tempo todo por milícia, por polícia, por não sei o que falar. Nós não sabemos. Ou seja, a nossa ignorância sobre a situação real do Povão é imensa. Então fica difícil. Como é que você vai traçar uma política, uma estratégia, se você não tem isso? Não tem esses dados? Então eu acho que o PT está numa embrulhada séria. Se não tomar medidas para superar isso, vai acabar como muito o partido de esquerda acabou no Brasil. Infelizmente, corre esse perigo. Corre esse perigo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Não, já falei demais. Já falei demais. Tem algum aspecto? Não, acho que eu... Não. Não tinha, rapaz. Eu criei uma lista. Criei uma lista. Mas não. Eu acho que essas questões que eu estou falando são centrais. Eu acho que teria o quê? Eu noto, por exemplo, que os membros da direção do PT, em geral, têm um conhecimento muito fraco das diversas teorias econômicas, as teorias sociais, teorias de história, que não seria importante do ponto de vista de... É ilusão pensar que, sem ter um conhecimento científico da história, você pode elaborar políticas. mas isso aí já é teoria demais, eu não sei ver, por causa de ficar batendo nisso agora, não. Muito obrigado. Obrigado a vocês por ouvirem tudo isso. Obrigado a vocês também. Obrigado.